Bom dia, turma! Saindo agora pra fazer a tucaia, a voquinha, já já eu volto aí com vocês, fazer a tucaia lá em cima. Olha, não tem uma ali, deixa eu derrubar ela daqui. Olha, caiu. Vou buscar lá. Dá uma pausa aqui. Olha, turma. Já começou bom. Primeiro do dedo, ó. Valeu! Vou fazer a tucaia agora. Mas já eu volto aí com vocês. Pronto, turma. A tua caia tá feita. Vou ficar ali. Tá ali, ó. A bebida aqui, ó. Bora ver. No caminho de lá pra cá já peguei uma. Bora ver agora. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Aqui, ó. É só esperar. Tá ali, ó. Agora é só esperar. Tá ali. Tá ali, ó. Tá ali, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL